Música Hello, hello pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal espero que esteja tudo bem aí desse lado o meu nome é Inês Rochinha para quem ainda não me conhece e hoje eu decidi reunir todos os outfits da minha semana para que vocês possam ver todos os meus conjuntos e vocês já sabem como é pessoal, se gostam deste vídeo deixem-lhe já o vosso grande gosto para mim é sem dúvida um grande throwback ao meu canal eu não só comecei com os meus vídeos de costura mas também fazia alguns OOTDs eu gravava literalmente o meu look do dia com a minha toshibazinha no espelho do meu quarto portanto é sem dúvida um mega throwback e eu finalmente estou feliz de poder trazer este tipo de conteúdos novamente porque sinto que saiu um bocadinho de moda as pessoas não tinham muito interesse e depois agora finalmente voltámos outra vez à onda dos looks e portanto eu espero que vocês gostem desta ideia que também obviamente me deixem aí nos comentários abaixo se vocês acham boa ideia criar aqui quase uma espécie de uma série de Outfits of the Week eu acho que acaba por ser muito versátil para vocês também às vezes terem ideias de que Outfits utilizar durante a semana e eu sei que vocês gostam de ver através do meu Instagram os looks portanto assim é uma forma de conseguir compilar tudo e fazer um vídeo giro para vocês subscrevam aqui no botãozinho vermelho abaixo ao canal é gratuito e para além de ser gratuito ajuda muito aqui a Rochita a trazer novos conteúdos para vocês e também para saber que vocês estão com interesse em ver aqui vídeos no canal e agora sem mais demoras vamos então começar com a nossa semana de looks primeiro dia da semana e começamos como? com um look bem casual, bem confortável eu hoje estou em modo super natural make up e fiz um bun no meu cabelo queria algo assim rápido, simples e que me deixasse apresentável mas que ao mesmo tempo eu estivesse fresquinha porque está imenso calor hoje e para começar vou-vos falar da camisa que eu estou a utilizar ela é da Zara e é uma camisa de linho que eu acho que complementa super bem aqui as nossas calças brancas que também são da Zara elas são umas paper bag jeans por isso tem mesmo este efeito mais leve e mais largo e são super super confortáveis esta peça eu comprei em saldos e as calças eu comprei da nova coleção portanto é possível que vocês ainda consigam encontrar estou a utilizar este cinto que é da Primark que eu também já comprei há algum tempo e estes brincos muito simples estas argolinhas que são da C&A estou a utilizar também estes aneis que eu adoro da Daniel Wellington esta é uma banda mais fininha dourada e o outro é branco e dourado que eu acho que complementa muito bem aqui o meu outfit por fim para terminar o look estou a utilizar estas sandálias que são da Primark que são muito confortáveis é o segundo quarto que eu adquiro porque eu gosto imenso delas e são mesmo mesmo super confortáveis e ficam muito bem assim com estes looks mais neutros hoje é terça-feira pessoal e estamos a gravar num cenário um bocadinho diferente estamos no meu quarto porque infelizmente hoje a luz não está muito boa o céu está bem cinzento apesar de estar muito calor e para além disso hoje é o dia de aniversário da minha mami e por isso o meu outfit também refleto um bocadinho nisso porque eu vou jantar fora depois com a minha família e vou então partilhar com vocês o meu look de terça-feira e como vocês podem ver assim já este sneak peekzinho é bem dentro dos mesmos tons de segunda-feira assim tons mais neutros e beijos eu tenho gostado imenso destes tons e portanto vou-vos mostrar esta combinação começando aqui pelos brincos eu estou a utilizar estes brincos super bonitos que tem uma estrelinha que são da Stone by Stone eu acho que são muito a minha cara e é aquele brinco assim bem simples e delicado que eu acho que fica muito bem com este tipo de coisas assim mais assinadas que é o body que eu estou a utilizar neste momento que é da Zara eu comprei-o exatamente no mesmo dia em que comprei as calças brancas que vos mostrei ontem e ele custou apenas 15€ e é da nova coleção portanto se você não há procura de um bom achado como este eu totalmente recomendo ele é muito, muito confortável e depois estou a utilizar este set muito giro da Primark e eu dei aqui um DIY na coisa ok? porque esta camisa ela era fechada até aqui e eu decidi cortá-la para criar quase como se fosse um casaquinho barra kimono porque é muito mais a minha cara e eu honestamente utilizo muito mais se for assim do que totalmente fechado daí ter feito este DIY e eu acho que se vocês utilizam mais a peça se estiver alterada devem totalmente fazê-lo porque as peças são para ser usadas não é verdade? não é para ficar a ganhar pó no armário por isso eu decidi abrir e acho que ficou muito giro nos meus pés estou a utilizar estas sandálias lindas que são da Bershka eu adoro-as de paixão aliás eu já as comprei há alguns meses e elas são super confortáveis e muito, muito fáceis de conjugar com várias coisas por isso eu gosto imenso delas e este é então o look it show de hoje eu estou a mexer muito no meu cabelo porque hoje foi o dia do lavar então ele está assim bem escorridito daí eu estar só a mexer nele e a minha pergunta é será que vai ser uma semana de outfits beige? tomara que não, não é? mas vai ter sido muito esta e eu gosto imenso deste look vamos ver o que é que nos aguarda amanhã quarta-feira e o tempo não dá tréguas por isso hoje de manhã esteve a chover e tudo e é um sentimento um bocadinho agridoso porque uma pessoa nem sabe muito bem o que vestir eu estava com uns calções muito em mudo de gossip porque eu tenho andado a rever a série e infelizmente tive que ir trocar de look porque lá fora estava escote e portanto os calções não eram boa ideia hoje fiz uma coisa ligeiramente diferente no meu cabelo fiz risco ao lado com ondinhas que eu gosto imenso de ver e estou a utilizar estas argolas douradas mentiras da Primark e também coloquei batom vermelho hoje que não é uma coisa muito comum em mim e estou a usar esta t-shirt que é uma t-shirt que eu adoro é extremamente confortável e eu a utilizo imensas vezes que é da Poole e estou também a acompanhar com estas calças flare jeans eu sei que não é o capafetido de muita gente mas eu adoro ver flare jeans com uma t-shirt assim mais larguinha acho que fica super giro e super no mood assim mais descontraído e nos meus pés estou a utilizar estas sandálias muito simples da Seaside que são bem confortáveis tem um saltinho assim mais baixinho e é este então o meu look it to de hoje uma coisa muito muito simples mas que eu pessoalmente adoro e é sempre o meu plano B uma t-shirt, flare jeans e um salto não tem como enganar estamos quase no fim da nossa belíssima semana hoje é quinta-feira e eu estou novamente no mood bem bem confortável e hoje estou a utilizar este rabo de cavalo porque ontem estive a fazer um tutorial da Ariana Grande e portanto decidi aproveitar o cabelito e hoje só dei um jeitinho na franja e a nível de acessórios estou a utilizar estes brinques super bonitos que eu já tinha partilhado com vocês se não estou a erro que eu encomendei da AliExpress a nível de roupas estou a utilizar este macacão que eu já tenho há imenso tempo mas eu adoro este tipo de peças porque é daqueles macacões que vocês têm em duas faixas portanto vocês podem alterar a silhueta da parte de cima do macacão o que eu adoro eu também tenho um vestido em vez de um macacão que também é assim e é super confortável, super fresquinho para dias mais quentes apesar de hoje estar novamente novelado está muito calor, está muito abafado e eu queria uma coisa assim mais fresquinha portanto estou a utilizá-lo e ele é assim às risquinhas horizontais em azul e branco e eu já comprei há algum tempo só portanto eu não me recordo onde é que eu comprei aliás eu acho que foi numa loja em São Domingos de Rana se não estou a erro quando eu trabalhava na primeira empresa onde trabalhei assim à série depois da faculdade e eu comprei na altura lá e depois a nível de sapatos estou a utilizar estas sandálias super confortáveis estas mules da Primark que eu gosto muito e é este o meu look-it de hoje bem, bem basiquinho bem simples chegamos então ao objetivo final da nossa semana que é sexta-feira o belo fim de semana está à porta e este foi o look que eu escolhi hoje assim tudo muito dentro dos básicos um topzinho branco uma calça de ganga que fica sempre bem e vou então começar aqui pelos acessórios eu estou a utilizar esta headband da Zara eu já a comprei há cerca de dois anos atrás não estou em erro e estou a utilizar estes brinquinhos que são um género de umas moedinhas que penso que são da H&M se não estou em erro o comprei há pouco tempo mas acho que são da H&M e este topzinho branco by the way também é da H&M eu gosto imenso dele eu comprei no número 40 porque eu gosto deles assim mais largos mais flowy e depois por baixo estou a utilizar um top super simples assim cai cai só para me sentir mais confortável da Primark o meu casaco é da Bershka eu neste caso vou até mesmo confirmar a etiqueta pessoal porque eu já o tenho há alguns anos e até foi o Tomás num desafio que me o comprou portanto eu depois acabei por gostar tanto pelo que decidi mantê-lo no meu roupeiro mas se vocês se lembram desse vídeo deixem nos comentários abaixo que eu estou curiosa porque é um vídeo com muito muito tempo no meu canal e é engraçado que ainda há pessoas que de vez em quando vão reconhecer o casaco nos meus vídeos e estou a utilizar estas mid-rise jeans da Salsa que são super confortáveis e são mesmo, mesmo giras elas têm um corte que é o corte boyfriend portanto não são de cintura super subida como eu costumo usar e acabam também por ser mais confortáveis porque não são muito justas e eu gosto imenso delas elas têm assim mesmo esta dobrinha não fui o que fiz e eu gosto muito, muito deste modelo de calça e agora estou também a utilizar as minhas sandalocas estas são da Bershka também e eu gosto muito delas das minhas sandalas transparentes que eu já vos tinha dito que são super, super confortáveis e é assim que terminamos o último look da semana e este foi o nosso vídeo de hoje pessoal espero muito que vocês tenham gostado dos meus looks que vos tenham inspirado de alguma maneira nem que seja experimentarem coisas novas e é claro digam aí nos comentários abaixo qual é que foi o vosso look favorito eu adoro saber e para além disso eu também vou deixar na descrição abaixo todas as informações de cada um dos looks caso vocês tenham alguma dúvida e por hoje é tudo mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo e tenham um dia super iluminado e é claro vemo-nos no próximo vídeo beijinhos tchau 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 tchau